O oito e o treze aqui, tá? Pra ser bonito o óleo Tá bom? E agora eu vou tirar o motor de arranque Ó Tá na troca de quarenta Aqui ó Tá na troca de quarenta Vamos poder arrancar o braçabeira perdida Tá bom? Isso aqui tudo que vocês já lembram lá com o porta-mão Coloca aí Aí agora vem aqui, tira as limpas Agora o chicote já saiu Já tá muito mais limpo Tá vendo? Aí se você não fosse ligar isso tudo lá Era uma trabalheira Entendeu? Você não ia poder lavar Porque depois você lava a parte do chicote que tá tudo sujo Entendeu? Tá bem legal Aqui já tá na guiarra Tá bom? É a guardição, mano? Nossa senhora aí Não parece borracha A gente vai com o pau Tá bom? Aqui é bom e aqui também Os britos depois você vai limpar Tá bom? Agora Vamos tirar a tampa de volta e os cabos de vela Tá bom? Os cabos de vela aparentemente são novos Eu acho que na mantenção que o cara fez Ele acabou colocando os cabos de vela novo Tá bom? Isso aqui vai ser trocado Tá? Que tá duro que nem um pau e entupido Duro que nem um pau e entupido Tá bom? Comprar barato Comprar barato Reformar Invertir o limite Para o preço possível Uau Todo mundo quer o carro desse tipo Negócio em marcha Toda quinta Às dez e meia da noite No descampo do duplo Aí agora vamos tirar a tampa de volta L10 Vai tirar a tampa de volta Só soltar os parafusos L10 em volta dela Aí pausa agora Nesse parafuso que é prisioneiro Tá vendo? Nenhum parafuso prisioneiro É riscando esse canto aqui, tá? Que é aqui onde vai preso Aquele suporte que vem lá Tira a tampa de volta 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 Tá certo? Tira a tampa da porrinha de entrada Três parafusinhos aí também Tá bom? Pode pausar O que é só que se desculpe Tira a tampa da porrinha de entrada Pode pausar As aéreas aparentemente são notas, né? Então também não vai ser trocadas Agora vamos tirar a carcaça da fórmula temostática, que é uma lateral lateral. Aqui? Carcaça da fórmula temostática. Vamos tirar ela, ela é 3 e 4. 10 e 13, tá bom? Essa bandeira de retorno aqui, também vai ser colocada no bolo. Desgaste do tubo, o desgaste do retorno. Praticamente, calma, 21 retornos. Tão ruim que tá o negócio. Esse aqui vai ser trocado com o prédio. Aqui é um problema grave também. Esses parafusos costumam quebrar. Por quê? Porque eles tem acesso pra dentro da galeria, eles acabam ferrujando demais. Entendeu? Então, se eles quebrar, infelizmente... Tá vendo como ele se ferruja? Tá vendo como ele se ferruja? Na hora de montar, você nem usa ele. Você só pega ele pra guardar ele pra questão de referência do tamanho. Mas você nem usa mais ele. Você já coloca o... Um novo. E olha aqui. Ele acaba tendo acesso a água. Quando a água chega nele e fica parada a água nele, aí fica o rosto. A gente pode pausar a ponta. Então, ó. O ponto... Vamos lá. A gente vem aqui. Vamos ver. Pra gente ajustar o ponto pra desmontar a correia. Nesse caso, a gente não precisava nem por um ponto. Uma vez que vai desmontar tudo, tá? A gente só passava o estilete aqui na correia, cortava e tirava o cabeçote. Pode ficar ali mesmo. Esse carro não tem nenhum ponto de referência aqui, tá? Apesar de ele ter essa casinha aqui, ó. É que ele compartilha essa chapa e esse motor com alguns outros cabos. Em alguns outros cabos, a correia tem uma referência que é usada aqui. Esse carro não tem. A referência dele é qual? Primeiro cilindro e ponto monte superior, tá? Primeiro cilindro e ponto monte superior. Você vai olhar se os dois comandos do primeiro cilindro que tá escrito aqui primeiro, tá? Ó, tá escrito primeiro cilindro aqui. Os dois caminhos tá voltado pra cima. Se tiver voltado pra cima, você vai vir aqui e olhar. Vem aqui. Dá uma volta aqui. Olha aqui dentro. Filma aqui dentro. Tem uma marquinha, ó. Ó. Aí levanta. Isso, ó. Tá, vai para aí, ó. Ó a marquinha. Tem uma marquinha aqui e uma marquinha aqui, ó. Tá vendo? Esse é o ponto da correia dentada desse carro, tá certo? Porém, se você não tiver com comando de válvulas... Existe essa ferramenta aqui. É a Raven 356 que você conecta aqui, tá vendo, ó? Tá? Você conecta ela aí, ó. Ela encaixa, tá vendo? Você põe os três parafusos. O carro tá montando. Aí você solta essa polia aqui. Deixa essa polia solta. Que é para na hora que você tensionar a correr ela ter movimento, tá certo? E aqui e a outra ferramenta você trava lá embaixo com o motor do ligado, tá certo? Então, fica só a termo de conhecimento, tá bom? Se você tiver ferramenta, o ponto tá aqui para você marcar, tá certo? Então, agora a gente vai começar. Vamos tirar o cabeçote. Eu vou soltar a polia aqui, tá bom? Eu soltei a longa termostática, eu vou soltar essa polia aqui, tá bom? É. Mostra aqui. Pode pausar. Tá vendo, ó? Já sabemos que o carro tá no ponto, tá? Você pode ficar tranquilo. Só puxar aqui, ó. Deixa correr aí, tá vendo? Um vazamento de óleo, de água lá dentro, ó. Filma lá dentro. Ela tudo rosa, ó. Vazamento de água. Tá rosa? Tá rosa. Porque antes de ver ela rosa, tá bom? Quer dizer, Henrique, para de ficar pisando a câmera. Tem que ficar com isso aqui apontado pra cá. Tá bom? Tirar o cabeçote. Soca aqui o dezessete do alternador. Tá bom? Pode pausar. Só puxar o esticador. Na corrente do alternador, tá bom? Você vai fora. Fazer um pouquinho de folga. Trocar. Correr também trocar. Trocar os dois. Pra soltar um. Não, tem que colocar ele na dor. Solta. Dezenove aqui. Um baixo. Dezenove aqui, ó. Pra soltar. Soltar. Soltou. Descerto? Puxo aqui. Já passo o parafuso aqui de novo. Deixar ele aí. Guardadinha. Aqui. Pronto. Isso aqui também vai lá pra trás. Certo? Soltar ele desde aqui, ó. Sensor de rotação. Vou pegar a L3 e soltar ali já, pode pausar. . A gente tem essa apresentação. É legal. ... 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 pegar a ferramenta para soltar o cinto aqui. Se você não tiver uma pilhomática aí, você vai fazer o que? Para soltar ela, você vai travar bem aqui, tá bom? Com a chave de fena, tá? Ou com a ferramenta da Raven, que também serve para travar aqui e vai soltar com o cabo de força, tá certo? Dá uma 38, tá vendo? 38. O que você tem observado nessa polia aqui é se esse rasgo aqui não tem alguma rebarra solta, tá bom? Quebrado. Aí você tem que trocar o cabo do contrário. Solta isso daí, tirar a proteção da polia de entrada aqui, tá bom? E aí, olha só o que eu vou fazer. Solta os cinco parafusos e o que segura a proteção da polia. Chegamos na proteção da polia ali. Chegamos na proteção da polia. Está certo? Aqui, olha. Você vai soltar agora o suporte aqui. É o suporte do alternador. Está certo? Até ele não limpa o cabeçote com a retífica e é uma coisa a menos para você tirar do cabeçote que o cabeçote estiver na mão. É ruim trabalhar o suporte do soltador porque ele fica se mexendo para lá e para cá. Deixa o salto, tá bom? Correia deitada. Vai se soltada. A gente faz aqui. A gente faz aqui. A gente faz a voltagem. A gente faz diferente aqui. Você não esquece de soltar esse parafuso 10 aqui, senão o cabeçote acaba não saindo. Está pronto. O cabeçote está pronto para ser retirado. Está bom? Para retirar, pega a 17. Para retirar, você pode usar a pneumática, tá? Para retirar o cabeçote. Pode soltar. Ponto pneumática. Isso é, né? Muito bom. Vai ficar aqui do lado do carro, mas não é forte. Então, você tem que usar a 17. Normal. O motor ali é isso. Esse lado aqui é só para soltar. Para apertar, tem a ferramenta da Raven também que você usa para apertar, tá? Eu não vou lá pegar a ferramenta, só para soltar. Para soltar, a gente não tem. Pode pausar até a gente soltar aqui. Tá. Já está fome? De sorte. Aqui mesmo a gente vai separar ele assim, porque a gente praticamente já depenou ele ali, daí a gente já deixei do jeito que vai mentir. Eu já caminhei a liberdade de espadinha para abrir, eu soltei todos os quadros de espadinha ali, tá bom? Mas dá para ver daí, porque o meu me disse? Dá. Então a gente já soltei todos os parafusos aqui, soltou os parafusos 13,8 mil, só deixei aqui, né? Tá. É verdade? São sete, tá? Deixa em dois, são sete. Você tem que se atentar aqui na hora de tirar, tá bom? Então, você puxa, ó, você puxa aqui, quer ver que ele é bem partido, ó, o outro pedaço da circunferência aqui, ó, fica aqui, tá vendo? Então você tem que tomar cuidado com o que aqui nesse caso? Tem que tomar cuidado com essas arruelonas aqui, ó, essas arruelonas grossas aqui, é elas que completam a circunferência aqui, tá vendo, ó, tá? Então toma cuidado para vocês não perderem essa arruela aqui, ó, só isso é um pouco. Aqui essa marca que vocês veem aqui, ó, em cima do pistão, é o pistão que quebrou, tá vendo? Ela tá solta. É o... a viela que quebrou. Então, provavelmente, ele deve ter cuidado com a circunferência, que ela deve ter ficado torta. E como o cara não gostou, ele falou pra mim que depois que o cara ajeitou, que deu o efeito, ele sentiu o carro um pouquinho mais fraco, mas o cara falou meio que não sei que era normal. Então provavelmente a viela entortou e ele começou a andar com o carro. como ela entortou, ela não aguentou o baque, né, e veio a quebrar posteriormente aí, com ele andando com o carro, tá bom? As válvulas ali da torta, dá uma volta aqui, que não fica a... As válvulas ali da torta, tá vendo? Aí você percebe que ela tá ali, que tá encostada aqui, entendeu? Isso, minha mão tem que tá no meio da tela do celular, peraí, isso, minha mão no meio da tela. Tudo que eu mostrar, você sempre põe no meio da tela, tá? Tá vendo, ó? É nítido que ela tá torta, a marquinha onde ela pegou e onde ela pegou, exatamente onde ela pegou aqui, ó, na cabeça do pistão, tá? Ele até virou aqui, ó, porque na hora da queda ele foi pereleu. Isso aqui vai pra retífica, tá bom? Já tá praticamente desmontado. A única coisa que a gente tira aqui, pra sair da retífica, a gente tira o soltinho, tá bom? Pode pausar aí, viu? Agora a gente vai arrecadar tudo. Eu já deixei tudo soltinho, que é pra facilitar. O trem aqui, ó, tá bom? Aqui isso é na minha Fiat Uno, aqui vai o distribuidor, tá bom? Esse cara, o distribuidor só tem o tampão. Esse aqui é um respiro. Tá completamente dominado por porra. Nossa! Nossa! Tá bom? É, pessoal, tem uma atenção, tá? Pra não trocar o atalho certo. Esse aqui é o suporte do alternador, tá bom? Eu tô tirando aqui, tá? É delicioso. Eu deixei assim por cima. Tá bom, tá? Aqui é o suporte do motor, que vai trocado de varinha de coxinha, tá bom? Ou três parafusos quinze e um trecho. Certo? Aqui na frente. É por aqui, né? Aqui na frente nós temos a fruglia do comando auxiliar, no caso aqui seria o comando de varinha que viraria o distribuidor ali, tá vendo? Com a dezenove. E o retentor, tá? Esse retentor é igual ao retentor do comando de válvula, tá bom? É o mesmo retentor que usa no encinto. Aqui você já solta a flange do retentor, tá bom? E a flange do comando também. Pra ela pegar junto, tá? Aqui vocês já tiram a flange do retentor, tá? E aqui o comando, no caso, se tivesse o distribuidor, aqui é onde você pegar o pinho distribuidor, ficaria aqui, né? Onde ia pegar o pinho distribuidor, o pinhozinho, o distribuidor ia entrar aqui em cima. E aqui ia sair o distribuidor. Como não tem, então... Esticador. Certo? Certo? Uma coisa que vocês tem que prestar atenção, tá? Bastante é o seguinte. Se vocês olharem esse aqui, ó. Aqui nós temos dois cálculos, né? Eles parecem ser os cálculos, né? Praticamente iguais, tá vendo? Se você olhar, eles são praticamente idênticos, né? Só que, se você olhar, ó. Esse aqui é mais grosso que esse. O mais grosso fica na parte interna do sistema, tá bom? E o mais fino na parte externa, tá certo? Só pra vocês gravarem na cabeça. Enrolamento também vai ser trocado, tá certo? Enrolamento vai ser trocado. Engrenagem, só puxar que ela sai, tá bom? Certo? E... Soltar aqui, ó. Ó, um vazamento grande de água. Aqui, tá vendo? Ó, mas quebrou, tá vendo? É isso aí, ó. Não quebrou. Não quebrou. Não quebrou. Não quebrou. Aí vocês falam, ô, você quebrou. Sim, eu quebrei porque isso aqui vai pra retífica lá e nos esquenta. É uma salida que tira. E se eu tivesse fazendo uma manutenção? Eu tava na roça. Certamente, antes de fazer uma manutenção nisso aqui, e eu sempre, no meu caso, sempre falo o seguinte, ó. O que acontece com isso e isso? Pode ser com o parafilo esquerdo. Pode ser com o parafilo esquerdo, né? Então... Aí, tá escrito direitinho e eu faço de tudo pra retentar. Por exemplo, se tivesse um lugar, eu ia pegar o soprador térmico e ia soprar isso aqui. Essa peça, eu não tô com muita sensura com ela, porque ele vai trocar, tá? Vai ser trocado. Vai ser trocado. Vai ser trocado. Vai ser trocado. Vai ser colocado em outros e a quantidade de escovozão que tem. Tá bom? Deixa eu estar do outro lado que não tá vendo. Não tá com o pano. Já confira para... Isso mesmo, ó. Ele tá amarrado aqui, porque acabou a bateria. Certo? Bamba da água. Bom, também vai ser trocado. Não tá muito preocupado com ela, não. Certo? Isso aqui depois que a gente virar o motor, tá? Esse aqui... Aqui você já solta também. É o suporte, tá? Isso você vai virar de bracinho assim, ó. Isso aqui é o suporte que faz você ir, sabe? O motor... Quando você amarra pra ir, sabe? Tá bom? Tira a varita de onde. Tá certo? É... Praticamente desmoldado. Isso aqui... A gente vai... Arrancar ele. Negociar a cola. A pessoa vai pegar o carinhoso, entendeu? Tá vendo? Corrosão, ó. Na parede, ó. Isso aqui não tem como usar mais, entendeu? Comprar do novo. Tá bom? De lá na gente fica resistindo. Certo? Tirar o canto d'água. Pode faltar enquanto eu solto. Tudo d'água. Camila, você substitui. Tá bom? E o buraco. Mostra o buraco. Tá aí o nosso... Querido buraco. Aí o nosso querido buraco. Aí o nosso querido buraco. Vem aqui. De frente. Nossa. Chega lá perto. Tá vendo, ó. A biela quebrada lá dentro. O buraco tem que ficar no meio da tela. O buraco tem que ficar no meio da tela. É isso. É isso que não consigo. Tá vendo, ó. Tá aí o buraco. Certo? A biela. E o pistão aqui, ó. Vamos ver se ele aparece aí na filmagem. Espera aí. Onde vai? Não. Nenhuma coisa. Tá vendo a pontinha dele aqui? Tá bom. Então tá bom. Agora vamos separar o campo. Perda a pausa. Só com 19. Os outros eu já soltei pra adiantar o vídeo, tá bom? Sai daí, buraco. Por isso que eu pedi aquela hora pra você estirar a chapinha, entendeu? Porque se for estirar aquela chapinha agora, você já imagina o trabalho que fez, né? Tá bom? Ô, buraco. Oi. Esse buraco aí, aconteceu alguma coisa? É. O carro pegou o enchente e deu um palco de grau. Vem muita água e quebrou? É. Outra água não quebrou. Tá aí, ó. A gente já tirou o campo. Colou a mão de grau e a gente já vai trocar. Esse barro aqui deve ser resíduo da enchente que deu. Tá bom? Vamos trocar isso aí. Agora aqui, gente, eu vou filmar mais, tá? Porque eu acho que não precisa, tá bom? Se eu achar uma coisa interessante, eu filmo. Mas aqui, ó. É bem simples. Aqui eu vou tirar a breagem, os parafusos em volta aqui. Os toques. Vou soltar os 17 de comando. Vou tirar essa tampa na fã ali do kart. Soltar a mão com a mãozinha de biela. Tá bom? Sensor de deconação. Também vai ser trocado, tá? Tá tudo ruim. E é isso aí. Perca a pausa aí. Um pedaço da biela, ó. A gente soltei o kart, tá gente? O kart é só soltar os parafusos em volta dele que ele sai. Entendeu? Aí o que acontece? O kart a gente vai trocar. Ah, mas o kart tá bom. Sim, tá bom. Só que ele tem esses dois defletor aqui. Por mais que eu lave, quem garante que um pedaço desse daqui, desses metais, não vão ficar presos por aqui. É por causa desse motivo que eu não posso usar o meu kart. O risco de algum metal tá preso aqui dentro. E por mais que eu lave e ele não sair, e depois sair com o motor em funcionamento, o risco é muito grande. Por isso que o kart é trocado, tá bom? Aí a gente guarda. Aqui. Entendeu? Aí eu tirei um kart. Eu vimrei só um botão de cabeça para baixo. Solto os dois, três aqui. A bomba já sai. A bomba também é colocada uma bomba nova, tá? Bomba de água e bomba de óleo, a gente sempre coloca a nova. Aqui tem a flange da parte dianteira. Já soltei os três dez e os quatro dez. Esse retentou o mesmo do comando. E o comando auxiliar, tudo igual. Tá bom? E essa aqui é a outra flange, quatro, cinco, seis parafusos, né? Esse aqui é o retentou do volante. Tá bom? Já soltamos tudo. Agora a gente vai soltar. Aqui, ó. Com a L10. Não se preocupe com a sujeira aqui, gente. Que já tá acabando. A gente lava a oficina pra fazer, tá? Aqui, ó. Caiu novamente, não tem problema. Esse aqui é o respiro. Sai lá naquele lugar que tava cheio de porra. Tá bom? E agora a gente vai soltar os mancais. Os mancais tem número, ó. Um. Apesar de não ser o número um, ó. Ele tem essa gotinha aqui, ó. Tá conseguindo filmar? É. Então, filma esse aqui. Que mais tarde perto de você. Se tá com uma preguiça, não quer levantar. Tá vendo, ó. Um, dois, três, quatro. Então, temos o diferencial um. Diferencial dois. Mancao um. Mancao dois. O três. Não tem como errar. Ele tem as abas laterais. Depois eu vou te mostrar. O um, o dois, o três. Aí o três aqui, supostamente, né. Porque o três deixa de ser o três pra ser o central. Então, tem o um, o dois, o central, o três e o quatro. Tá bom? Tem essas marquinhas aí. Tá certo? Aqui a biela que quebrou. Tá vendo, ó. O que aconteceu com ela? Ela quebrou. O pistão foi. Voltou. No que voltou, ele abriu esse buraquinho aqui. Ah, foi um pedacinho de metal. Não tem problema não. Vamos soltar as bielas, né. Menos essa aqui. Tá estourada. Vamos soltar as bielas. O que você tenta observar aí? Na... 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 Tira os dois parafuros. A capa. Tá bom? Capa da biela. Biela número um. Tá bom? Bronzinha da biela. A gente vai empurrar o pistão pra baixo aqui, ó. A única coisa que você tem que reparar é nessa chaveta aqui, ó. Pra onde ela tá virada, entendeu? Essa chaveta, ó. Esse motor tá virada por... Isso tudo tem no manual de montagem do carro, tá? No shopping manual. Ou manual de oficina. Porém, eu tenho. Se você não tiver, tudo isso você tem que marcar. Pra que lado tá a chaveta? Tá vendo? A chaveta tá aqui, ó. Tá vendo? Eu tirei essa peça daqui assim, ó. Se essa chaveta tá aqui, ela tá voltada pro lado do filtro de óleo. Tá bom? Agora a gente vai sacar o pistão lá por baixo. Tá vendo, ó. Vamos sacar o pistãozinho aqui. Ele é nada? Ah, é só bater ele pra baixo que ele sai, né. Tá cheio de óleo. Só vou escomando o óleo aí. Espera um pouquinho. O Bruno pega um, dois pistões e faz uma... Faz um... Um X. É. Tá vendo, ó. Aí aqui temos a... O pistão, tá vendo? O pistão tava montado desta forma aqui, ó. Tá vendo, ó. Desta forma. Com a chaveta aqui, ó. Voltada pro filtro de óleo. Como eu tenho o manual, eu não vou marcar nem nada. Mas você marque, tá bom? Chaveta voltada pro filtro de óleo. O pistão, ó. O pistão tava... Lá ele tá montado assim, ó. Vamos dizer que ele tá assim lá, ó. Tá vendo, ó. Ele tá nessa posição. Aí você vai pegar o quê? Acerta. Espera aí. Deixa eu desculpar isso. Fica aí. Senta a falta. Então, gente, ó. O pistão tá montado desta forma, tá vendo, ó. Chaveta por filtro de óleo. Se você olhasse e coloca do outro lado aqui, na posição que ele tava, de cabeça pra cima, eu não vou virar, cara. Vai no trabalho. Só pra me agilizar o processo aqui. Se você olhasse esse motor ao contrário, na outra posição que ele tava, voltado pra cima, você ia tá olhando isso aqui assim, ó. Tá vendo, ó. Dessa seguinte forma. Pera aí, cê vê, ó. Se eu ia virar ele, né. Se eu ia tombar ele, ele ia tá assim. Certo, ó. Pera aí, cê vê, ó. Aí eu tô me confundindo. Tá vendo aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Aqui, ó. Filma. Tá vendo? Tá vendo? Tá, aí dá. Tá vendo? Aqui, ó. A chaveta tá pro filtro de óleo. Tem um drenadinho, ó. Nossa. Tá vendo? Aqui, ó. Chaveta. Chupo de óleo. Chaveta. Chupo de óleo. Chaveta. Chupo de óleo. Aí o típico vai te estregar o pistão montado. Porém, você precisa saber do que você tá trabalhando. Então, se você observar aqui, ó. Nós temos um côncavo aqui, que é onde a válvula entra. Quando o pistão sobe, a válvula desce. Isso aqui é um espaço que é pra válvula abrir e não tem contato com a cabeça do pistão. Então, se você olhar aqui, o que que cê vai perceber aqui? Cê vai perceber que esse lado do pistão é maior que esse. Tá vendo, ó. Aqui é alto, porém é menor. Essa largura é menor que esse. Então, você vai marcar o quê? Parte maior do pistão, lado maior do pistão, voltado pro filtro de óleo. Beleza? Como todos estão, ó. Parte maior, parte maior. Todas voltadas pro filtro de óleo. E chaveta voltada pro filtro de óleo também. Se porventura a medílica te entregar a montada errada, ou porventura você quiser montar, porque no meu caso, quem monta o meu pistão, sou eu mesmo. Entendeu? Tá quebrado aqui. Tá. O que que tá quebrado? Ok, então. Ah, sim. É... Eu gosto de montar os meus próprios pistões. Então... Eu gosto de montar no próprio pistão, então eu prefiro anotar. Mas eu tenho manual também. Uma coisa interessante, ó. Tá muito duro isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Essa dureza que você sente aqui mexendo o pistão. Porque esse aqui tem que mexer molinho. Tem que fazer assim, ó. Tem que ficar... Aqui, ó. Nesse ponto, ó. Tá vendo, ó. A biela tem que vir pra cá pra ele ficar mole. Olha aqui, ela tá travando, ó. Tá vendo, ó. Diferente se eu trazer ela pra cá, ó. Também tá travando. Tá. Esse travamento pode ser o que? No momento que esse motor pegou a enchente, alguma outra biela dessa, pode ter tido algum tipo de avaria, ó. Por exemplo, essa não tá torta. Mas vamos ver as outras. Pode ter entortado um pino, alguma coisa desse tipo. E todas as bielas da linha Fiat tem número. Tá vendo? Essa é a 1. Tá vendo? Essa é a 1. Consegue ver o número 1 aí? Vamos ver. Você não, cabeção. Vê na câmera. Que é o número 1 aqui, ó. Eu tô vendo onde que é. Peraí. Aí o número 1 aí. Tá vendo? É, deu. Deu. Então, essa é a 1. Sucessivamente essa é 2, 3 e 4. Pareceu mais um F aqui. Ah, tá bom. Mas é a 1. Isso assim. Mas vamos tirar a próxima biela. Vamos tirar aqui o outro, ó. Aí pra tecer a terça, você tira, ó. E já olha, ó. Chaveta. Filma aqui, ó. Chaveta, ó. Chaveta aqui, ó. Tá vendo a chavetinha, ó. Chaveta com filtro de óleo. Beleza? Tá ótimo. Então, vamos tirar essa aqui. Essa aqui é a terceira. É uma daqui, não. Lá, se que não... Saiu. Aí. Aí, tá vendo? Certamente, a biela que quebrou, essa aqui, ó. Essa biela que quebrou, ela tava desse jeito, ó. No momento que ele pegou a possível enchente, o motor encheu de água realmente, deu o cálcio hidráulico, que é isso aqui, tá vendo, ó. O pistão subiu. Isso aqui tava cheio de água lá dentro do cilindro. No momento que ele comprimiu, a força era tão grande, ó, que faz isso aqui na biela. Tá vendo? A diferença da biela boa. Dá pra ver as duas? Você monta aí na tela? A biela boa e a biela que deu o cálcio hidráulico, ó. Tá vendo, ó. Então, certamente essas duas bielas estavam dessa forma. Por quê? Deve ter sido os dois cilindros que encheu de água. Aí o carro morreu, ele deve ter tentado dar um tranco, deu esse cálcio hidráulico. Ele deve ter parado o veículo. O mecânico que mexeu fez o quê? Tirou as velas, tirou a água de dentro do cilindro, pôs vela, cabo novo, trocou o óleo e o carro voltou a funcionar. Porém, com essa deformação aqui, o motor não aguentou e é onde a biela fez o rompimento. Então, aqui a gente já sabe a causa do rompimento da biela. E o quê que foi? Ela estava torta. Aconteceu com essa. Poderia ter acontecido com essa, mas no momento aconteceu com essa. Sabendo disso agora, a gente sabendo que foi a causa do isso aqui com o cálcio hidráulico, o procedimento vai ser outro. Na retífica, a gente vai pedir para alinhar a mancal. Por quê? Porque para encortar a biela dessa forma aqui, o sofrimento que isso aqui foi levado é muito grande. Então, a gente não pode correr o risco desse mancal estar desalinhado. Então, a gente vai pedir para abrir cilindro, que vai ter que trocar o pistão, porque já sofreu demais. Chega, né? Não vai dar mais pra usar esse pistão. É... A gente vai pedir para trocar os pistões. Nossa Senhora! Força glúten, torta! Força glúten, torta! Essa música de velozes é inventada. Essa daí que está tocando. Por que não conta assim, né? É. Vamos conferir se a chave para descendo também está voltada para... Pro... 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 A chave está voltada para o cinto de óleo. Beleza. Então... Aí agora a gente está muito preocupado, mas não está mais. Agora, pausa aí que nem que eu vou tirar. Então, gente. Isso aqui é o resultado final de um carro que pegou uma enchente. Tá? Você pegar a enchente não é um dos maiores problemas que pode te acontecer. Um dos maiores problemas que pode te acontecer é você pegar a enchente, seu carro começar a falhar e você... Ele morrer, ele falha e morre. Aí você vai lá... Não comente da merda que você fez de enfiar seu carro. Ah, vou pensar que ele é barco. Você pega e faz o quê? Você pega, vai lá e... Dá um tranco. Parabéns. Você acabou de ferrar com tudo. Então, o resultado final dessa novela é isso. Neste caso aqui, foi um caso à parte. Isso costuma acontecer no momento da desgraça. No momento que você entra na enchente. Neste caso aqui específico, ele entrou na enchente, o carro morreu. Ele falou que ele tentou dar algumas partidas até que o motor não deu mais partidas. Travou. Então, o que acontece? Ele dava ainda e entrou na enchente. Deu o calço hidráulico e o carro parou. Ele tentou dar mais uma partida. Não foi. Levou o carro no mecânico. O mecânico fez o quê? O mecânico pegou. Atirou as velas, né? E não examinou se tinha dado empenamento na biela. O quê? Como que você examina isso? Você põe o 1 e o 4 em ponto modo superior. Verifica se os dois estão na mesma altura. E depois você verifica com o 2 e com o 3. Aí ele ia ver que o pistão ia estar recolhido. Ele ia perceber que a biela estava empenada. Porém, tirando esse fato, ele liberou o carro para o dono do carro. Tirou as velas. Tirou a água. Trocou óleo. Óleo do câmbio. Filto de ar. Filto de combustível. Papum. O carro pegou. O cliente percebeu que o carro deu uma leve fraquejada. Já é fraco de natureza, né? Palinho 1097 já é fraco de natureza. Ele sentiu que o carro ficou um pouquinho mais fraco. Você pega... Ah, ele liberou o carro. O carro funcionou e ficou meio que fraco. Nesse caso que o carro ficou meio fraco, ele continuou andando. Até o ponto que a biela não aguentou e arrebentou. No momento que a biela arrebentou, tá bom? Esse pedaço aqui, que estava girando. Ele estava em alta velocidade. Ele voltava de uns 23 a uns 50 por hora. Então, aí ele girou. Esse pedaço veio. Ele virou, bateu aqui e arrancou esse pequeno tampo aí do motor. Então, o resultado final de uma enchente é isso aqui. Biela torta ou quebrada, bloco furado. É... Nesse caso aqui não foi tão ruim porque a face aqui, ó... Não estragou, tá vendo? Aqui vai ser fácil de encher. Quando quebra aqui que é difícil. Porque aí, se você tiver um pedaço, beleza. A maioria das vezes você não tem um pedaço. Aí dificilmente você consegue remendar, tá bom? Então tá aí, gente. Esse é o resultado da enchente. O que acontece? A água entra pelo coletor de admissão. A válvula abre. Na hora que a válvula abre para admitir o combustível, Entra-se a água. No momento em que entra a água, o pistão sobe. Dependendo da quantidade de água, o cálcio é muito pequeno. Então o cara ainda consegue fazer essa... Completar o ciclo do motor, né? Porque ele tá em alta RPM. E fazer essa água sair pelo escapamento. Porém, dependendo do volume da água que entra aqui, Esse cálcio é muito grande. E é o caso do empenamento da biela. Que é o que foi que aconteceu no caso dele. O volume de água deve ter sido pequeno. O cálcio foi relativamente pequeno para... Foi pequeno demais para quebrar. Mas também foi o suficiente para entortar. Entortando as bielas, o carro parou. No que o carro parou, ele levou, o mecânico fez a manutenção que eu acabei de falar. O carro voltou a funcionar. Na hora que o carro voltou a funcionar, com o RPM elevado a temperatura. Essa biela torta não aguentou. E quebrou acontecendo isso. A maioria das vezes, isso aqui acontece no momento da enchente. A água entra pelo coletor de admissão. A válvula abre para admitir ar e combustível. Em vez de admitir ar e combustível, ela admite água. Só que num volume muito maior. No momento que o pistão sobe, a água aqui não poderia nem ter nada. Só poderia ter aqui dentro, nesse espaço. E aqui só poderia ter ar e combustível. Nesse momento não tem só ar e combustível. Tem ar e combustível, é água. Aí ele comprime a água. Como o motor é um motor de ciclo, ele não para o ciclo dele. Então ele faz força, por quê? Porque houve a explosão dos outros. Nesse caso aqui, que foi o 3 e o 4, teve a explosão do 1 e do 4. Do 2 e do 3, teve a explosão do 1 e do 4. A força da explosão faz isso aqui ir para cima e ele não quer saber. Se vai ter ar, água, óleo, pedra, pedaço da válvula. Ele não quer saber o que tem aqui. Ele vai comprimir, porque esse aqui mandou a força que isso aqui exerceu. É por isso que esses pistões estão duros. Se você tenta mexer aqui, ele está duro. Ele mexe a biela inteira. Ele mexe a biela inteira. Você não consegue mexer o pistão. Entendeu? Então, para você ver, é isso que acontece. Então isso aqui é o resultado final de um carro de enchente. Biela quebrada, biela torta, bloco furado, válvula empenada. Tá vendo? Porque o pistão bateu na válvula. Se você olhar as marcas das válvulas aí. E não bateu nenhuma, nem duas, nem três. Bateu várias vezes. Tá bom? Então, isso aí, gente. Cuidado com o enchente. Evite. Se não der, deixa pelo menos encher de água com o carro desligado. Se não der para sair, é lógico. Se der para sair, você sai. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é o resultado final de um enchente. Então, é isso aí. Isso aqui é agora segunda-feira para a retista. Para a gente ver o que vai fazer. Eu vou pedir a troca das quatro bielas. E vai ser aberto cilindro. Vai ter que alinhar a mancal, né? Vai ser uma retifica bem mais cara, né? Porque vai ter que alinhar a mancal. Porque imagine a força que isso aqui sofreu. Isso aqui causou em cima do girabrequim. Então, o girabrequim vai pedir para tratar. Vão alinhar a mancal, mandar abrumir, abrir cilindro. Então, vai ser uma retifica bem mais cara. Então, tá bom, gente. Tá aí o resultado final de um enchente. Tá bom? Falou!